Bom, pra você que tá aqui, a gente chega mais uma vez aqui nas redes sociais pra te deixar bem informado com notícias do Brasil e do mundo. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação da vacina contra o HPV para homens de até 45 anos com imunossupressão, ou seja, qualquer homem que seja paciente oncológico transplantado ou não e que vivem ali com AIDS, eles podem ser imunizados. O esquema tradicional de três doses vai continuar sendo usado independente da idade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, essa estimativa é que haja entre 9 a 10 milhões de infectados por esse vírus no Brasil e que a cada ano surgem ali mais de 700 mil novos casos da doença no país. Olha, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, duas crianças gêmeas de um ano e cinco meses morreram esmagados por um fogão. A mãe dos bebês, chamada Stephanie Santos, foi presa suspeita de abandono de incapaz. De acordo com a polícia militar, a mulher de 20 anos teria deixado as duas vítimas em casa para levar outros dois filhos para a casa da avó para almoçar. Quando retornou, cerca de três horas depois, encontrou os dois bebês debaixo do fogão e sujos com óleo. A substância estava em uma panela e, de acordo com os policiais, não estava quente. Uma das crianças ainda teria sido levada para a casa da avó materna, tentativa de reanimá-la, mas o bebê já estava sem vida. Que tragédia, né, gente? Olha, o pai dessas crianças disse que estava trabalhando e só tomou conhecimento desse fato ao voltar para casa. Em depoimento à polícia civil, a mãe relatou que as residências são próximas e que levou as outras duas crianças para a casa da avó para os filhos tomarem banho, já que o chuveiro dela estava quebrado. Nesta sexta-feira, a mãe será transferida para o presídio feminino de Vespasian, onde vai permanecer até a audiência de custódia. Que irresponsabilidade, né? Bom, o veículo usado por Mullah Omar, líder histórico do Talibã, para fugir dos bombardeios americanos após o ataque de 11 de setembro, foi desenterrado no Afeganistão 21 anos depois de ter sido enterrados propostalmente. De acordo com o diretor de Informação e Cultura do Afeganistão, o veículo está em boas condições, com apenas a parte da frente danificada. As autoridades do Talibã publicaram fotos do carro e, em um grande buraco, de acordo com a imprensa local, o grupo pretende, inclusive, colocar o veículo ali no Museu Nacional de Cabo, para recebi-lo ali como parte de um momento muito histórico que foi ali para os afeganos. A gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem muito mais atualização para você.